Fala pessoal, boa tarde a todos, Vinícius Garcia, estou hoje no residencial Iguata M4 mostrar para vocês mais um lote em declive, depois de feita a terraplanagem que detalhe viu, esse lote aqui estava disponível para venda, eu gravei um vídeo antes dele, vou deixar aqui na descrição e agora vou deixar esse daqui para vocês verem como ficou depois, então tem um antes e depois, deixa eu virar a câmera aqui ó, um lote de mil metros quadrados, tem 18 de frente por 55 nas laterais um pouquinho mais que 18, 18.20 de frente, vai desde ali do poste até o outro ponta leite aqui atrás do poste ali tem uma marcação de concreto, fica aqui na fase 1 do residencial Iguata M4 onde tem vários vídeos aqui no canal de construções aqui, inclusive uma casa à venda ali lá em cima é a fase central, fase principal do condomínio, onde acessa pela portaria, desce, vem para a fase 1 indo reto, vai para a central, é um condomínio meu aqui com mais de 250 lotes no município de alumínio falando do principal né, do lote, provavelmente você está aqui porque às vezes tem um lote declive, está em dúvida do que fazer esse daqui é bem legal que dá para você ter uma base boa olhando assim o lote do lado esquerdo está cru, ainda não foi feito terraplanagem o lote do lado direito também está cru e esse daqui seguiu o mesmo nível daqueles então o que o proprietário fez? vocês podem ver que ele cortou, desse nível ele cortou tudo isso de terra mais ou menos 1,5m para mais cortou dali e cortou daqui detalhe, ele cortou chanfrando para não precisar de muro de arrimo ali depois ele vem com os tapetes de grama mais para frente eu vou aqui, vou vir aqui fazer o vídeo com os tapetes então ele corta, põe o tapete de grama ali e aqui já conteve erosão a terra que saiu daqui, ele foi tirando, tirando, tirando até esse ponto desse ponto para frente é tudo aterro vocês se baseiam pelo lote vizinho, está vendo? que chega um ponto que esse daqui continua alto e o outro vai descendo ó, aí fez a rampa de acesso o lote vai até o fundo, porém o proprietário primeiro só fez esse primeiro platôzão mais comprido, mais extenso ó, olhando o terreno do lado tem terrenos que o pessoal faz 2, 3 esse daqui ele fez esse primeiro tem mais espaço para o fundo só que ele está sem terra agora, né? aí não sei se depois ele vai mexer receber caminhão de terra de outro lote ou se não ele vai deixar assim mesmo ó, entrando aqui no platô relação e nível da rua o carro ali é uma M5, tá? quem gostar de carro tem um canal aí que eu posto as brincadeiras com os meus carros tem alguns alguns carrinhos divertidos aí voltando a falar do lote ó, o que eu gosto de terreno de clívio fundo para a mata é isso, ó ó, rapaz que ele vai ter o que eu faria? faria a casa aqui de vidro com a vista para lá e a piscina borda infinita nesse aterro que aí você está na piscina você está vendo só a mata não tem janela de ninguém para dentro da sua casa assim como dentro da casa também se for vidro ninguém fica olhando vou fazer aqui o lado direito ó então daqui, ó daqui para frente desse ponto para frente é aterro ó está vendo ali segue nessa linha para a direita e ficou bem firme a máquina vai compactando ela vai aterrando se não me engano de 40 em 40 de 50 em 50 centímetros a terra e compacta a terra e compacta ó aí aqui o fim do primeiro platô também chanfrado depois vem com o tapete de grama e resolve tudo que aí vai ficar igual ali ó está vendo a casa container ali o talude já está gramado tem vídeo desse desse lote logo no começo antes do platô tem vídeo no canal vou deixar na descrição está vendo aí já contêve erosão aqui ele faz do mesmo jeito e tem mais um platô para baixo o que dá para fazer se você tem um lote assim caso você queira ganhar espaço nesse platô de cima você pode jogar as colunas ali embaixo umas colunas como se fosse fazer como não fazendo uma laje você faz umas colunas lá para ter uma área embaixo um cômodo de repente pode ser sedícola área de lazer o que você quiser e a laje na altura desse platô de cima aí você já encontra aqui e vai indo entendeu na laje você ganha mais nível nesse platô de cima ou se não quiser fazer calvinaria dá para fazer um deck fica bem bonito também com essa vista aí poderia fazer o deck tanto nesse primeiro nível quanto no segundo nível e também nesse lote se ele quiser eu falei ali que precisava de terra ele precisa de terra se quiser deixar no nível desse segundo mas dá para ele fazer um platô lá embaixo mais baixo com uma escada bem rente a mata então ele vai ter três níveis no único terreno de mil metros vou descer aqui para vocês conseguirem entender melhor olhando daqui onde cortou trouxe para frente a rampa também não ficou muito inclinada ficou muito boa depois vai faz uma pavimentação o cliente lá em cima fez a pavimentação ficou muito bonita vou deixar o link aqui de como que faz a pavimentação em rampa aí vai descendo aqui está vendo o talude tudo bem feitinho depois algum operário vem na mão com a enxada faz o acabamento e prega os tapetes de grama aqui tudo é aterro tudo, tudo, tudo a terra está macia aqui vem descendo no limite da propriedade aqui o platô o platô talude olhando de baixo a altura que ficou não ficou tão alto olhando assim ficou suave o tapete de grama ali ela contém bem a erosão e aqui o segundo nível e ali é onde eu falei o terreno só para vocês terem uma base vai até tem um morão ali do vizinho até ali até essa divisa aqui nesse alinhamento pegando para lá então dá para ele fazer mais um nível só que provavelmente eu acho que ele nem quis fazer ele deixou como um mato mesmo mas se quiser dá para fazer mais um nível a máquina vem faz um outro platô ali e pode usar para o que ele bem entender tem muita área dá para fazer muita coisa aí vai até ali o contorno da mata onde está limpo acabando esses mil metros acabando o lote tem mais uma mata que não pertence ao proprietário pertence ao condomínio onde tem uma aguinha que passa no fundo então dá para ele descer fazer uma trilha curtir lá ou se não seguir lá para dentro tem mais de se não me engano essa área tem uns 200 mil metros de área verde área de mata dentro desse condomínio então tem bastante coisa e quanto mais desce mais privativo fica olha que legal barulho do passarinho um vento está frio hoje viu quem for construir aqui não sei se você é cliente meu ou não que está assistindo mas compensa fazer uma lareira que dia de frio é frio mesmo calor é quente mas no frio é mais ainda aqui a lateral esquerda mostrar ali um pouco do outro lote que é um lote que ainda está original no estado original você vê não era tão caído mas faz esse aterro ganha muito mais área beleza espero que tenham gostado espero que possa ter esclarecido alguma dúvida de repente você está em dúvida tem um terreno declive não sou engenheiro não estudei nada só comecei a vender lote agora tenho meus próprios condomínios então aprendi no dia a dia aproveitando que eu estou aqui ia encerrar o vídeo mas fazer um bônus aqui para vocês mostrar como fica depois de gramado que aqui a grama acabou morrendo um pouquinho mas ainda tem bastante o proprietário gramou ele ficou um tempo sem vir no lote a grama acabou morrendo em outros pontos ela já pegou mais forte lá para baixo está mais verdinho aí que depois ele vai fazer alguma construção e ali é a casa container comprou da Azul Containers tem um Instagram só pesquisar lá Azul Containers só que a demanda deles é bem grande então acaba levando um tempo para eles entregar mas vale a pena a casa veio prontinha vou ver quando o proprietário estiver aqui fazer um vídeo e mostrar para vocês a caminhada aqui está até ofegante aí eu subi por aqui e ali é onde a grama já pegou um pouquinho melhor beleza? então esse foi o vídeo mais um lote de clívia aqui no Residencial Aguata M4 qualquer dúvida estou à disposição dá uma respirada aqui cansei de subir as ladeiras abraço a todos